Boa manhã que renascerá O dia de paz e sorrisos Iluminando os caminhos Na aventura de renar O dia de convite A luz do ar Tem ritmo quente Estou bem diabrado Vou te conquistar Como se o tanto em uma brasa E eu pego pra trás A felicidade Seu grandeza O refúgio da minha santa Seu grandeza Seu grandeza Já me feita Eu sou brasileiro Estou mais sobre a fantasia A minha história é uma decoração Hoje a festa vai rolar Hoje a festa vai rolar Quero salvar a noite inteira Você é o pavilhão Que contra o meu coração É você Hoje a festa vai rolar Hoje a festa vai rolar Quero salvar a noite inteira Você é o pavilhão Que contra o meu coração É você É você É você Que contra o meu coração